Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o professor de bioquímica da Universidade de Brasília, Marcelo Hermes. Obrigada pela presença, Marcelo. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui e poder contar essa nossa pesquisa para vocês e para todo o público. No programa de hoje, vamos saber de que forma alguns animais conseguem se manter vivos em ambientes com pouco oxigênio. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Há mais de 20 anos, cientistas estudam o envolvimento dos radicais livres no fenômeno que faz com que determinados animais sobrevivam a condições de pouca concentração de oxigênio. Mas ainda havia um mistério no meio científico de como isso de fato acontecia. A boa notícia é que um grupo de pesquisadores brasileiros encontrou a resposta. Marcelo, então vamos começar explicando o que é esse fenômeno. Primeiro vamos explicar as bases, para as pessoas poderem entender. Então, assim, já se sabe há mais de 50 anos que muitas espécies de animais conseguem viver com pouco oxigênio ou com quase zero durante muito tempo, até meses. Tá certo? Então tem, por exemplo, tartarugas, determinadas espécies de tartaruga que conseguem passar o inverno hibernando num lago e esse lago sem nenhum oxigênio. Passar quatro meses sem oxigênio. Como é que esses animais fazem isso? Eles diminuem a taxa metabólica, tá certo? E eles passam a fermentar, né? Que nem essas leveduras que fermentam e fabricam cerveja. Então eles vão utilizando muito lentamente as suas reservas que eles acumulam antes do inverno, né? E vão funcionando sem oxigênio. Só que quando termina o inverno, esses animais vão ter que, eles vão voltar a respirar, né? Então, há muito tempo, já há uns 20 anos, né, a gente, os pesquisadores, né, eu me incluo nesse grupo, a gente já se preocupava assim, olha, quando esse animal voltar a respirar, ele vai estar numa condição potencialmente tóxica pra ele. Explicando, se eu te botar sem oxigênio, cinco minutos, tá? Você vai entrar em colapso, seu cérebro não vai funcionar, né? Mas, agora, se eu der oxigênio pra você quatro minutos, com quatro minutos, ou seja, você não chegou ainda num ponto de colapso. O oxigênio vai, teoricamente, salvaria a sua vida. Mas ele vai salvar com sequelas, porque vão formar radicais de oxigênio. Então, há 20 anos atrás, a gente já sabia da toxicidade do oxigênio. Então, a gente queria saber como que esses animais eram capazes de passar por esses ciclos, porque eles ficam sem oxigênio e depois o oxigênio volta. Então, a volta do oxigênio seria potencialmente tóxica. E esses animais não estão nem aí pra essa toxicidade do oxigênio. Então, a gente quis saber quais eram os segredos desses animais pra sobreviver a esse, digamos, perigo, entre aspas, da reoxigenação, reperfusão. Isso na área médica é uma coisa super importante, que é a questão da isquemia e reperfusão. Então, se o coração ficar sem oxigênio, ele vai ter problema. Agora, se você devolver o oxigênio, pode ter mais problema ainda. Então, essa pesquisa nasceu disso, de uma necessidade de entender coisas do ser humano e também de entender a natureza. Esses radicais de oxigênio que você falou seriam os radicais livres? São radicais livres, é. Tem radicais livres de vários tipos, entre eles os radicais de oxigênio. E esse fenômeno, que é o que se chama de estresse oxidativo? Então, estresse oxidativo é quando os radicais livres causam danos nas estruturas celulares, danos além daqueles que são controlados, digamos, pelo sistema antioxidante da célula. Então, assim, o estresse isquêmico, que é o que acontece com os seres humanos, com animais também, se verifica. Já desde os anos 80, se sabia que os radicais livres estavam envolvidos nas lesões celulares. Por exemplo, o que acontece no infarte? Então, já se sabia isso. Então, a gente queria entender como que esses animais, que é uma lista enorme de espécies, são capazes, ou seriam capazes, de sobreviver a esse estresse de pouco oxigênio e, de repente, ter muito oxigênio e, possivelmente, muitos radicais de oxigênio. Então, essa pesquisa começou já de uma pergunta difícil de ser respondida. Então, como é que seria o mecanismo? Esse mecanismo, ele acontece de forma natural? É um fenômeno natural? É um fenômeno natural. Então, a gente, em 1991 para 92, eu comecei essa pesquisa no Canadá, eu trabalhava, fazia pós-doutorado em Ottawa, professor Kenneth Story, que foi um projeto da minha cabeça, né? Eu quis saber o que esses animais faziam e a gente verificou que quando esses animais, no caso, eu estava estudando uma serpente, que ela é capaz de ficar dias sem oxigênio, naturalmente, normal. Isso acontece na natureza, lá no Canadá. E o que que acontece? E a gente verificou que essa serpente, depois de várias horas sem oxigênio, ela aumentava a quantidade de defesas antioxidantes. E aí, ou seja, mais antioxidantes. E a gente, então, tendo essa observação, a gente tentou explicar o fenômeno. Então, para que serviriam esses antioxidantes? Para proteger os tecidos dessa serpente contra radicais livres. Obviamente que a gente estava nos anos 90, os pesquisadores estavam começando a entender como é que os radicais livres funcionavam. Então, naquela época, os radicais livres eram malvados. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Eles são fundamentais para o funcionamento das células. Mas, enfim, nos anos 90 que a gente começou a verificar isso, e esse fenômeno começou a se verificar que acontecia em várias outras espécies. E aí, em 98, a gente chamou, a gente deu um nome para o fenômeno. A gente prepara para o estresse oxidativo. Ou seja, os animais, enquanto estavam com pouco ou nenhum oxigênio, eles aumentavam as defesas antioxidantes para se proteger de um possível excesso de radicais livres que seriam formados quando o animal saísse do estresse. Por exemplo, o estresse, no caso, o estresse ambiental, que seria de estar sem oxigênio. Vou dar um exemplo. Um peixinho num lago amazônico. Os lagos amazônicos, durante a noite, ficam sem oxigênio, porque as algas consomem o oxigênio. Lembrando a aulinha de biologia, fotossíntese não acontece de noite. Então, as plantas consomem o oxigênio de noite. Então, as algas consomem o oxigênio. Tem determinados lagos na Amazônia que no meio da noite, zero oxigênio. Então, os peixinhos ali, eles têm que sobreviver sem oxigênio. Aí, quando o dia volta, essas algas voltam a produzir oxigênio. Então, volta a ter oxigênio nesse lago. Então, o peixe passa por um período de sem oxigênio e, de repente, muito oxigênio. E quanto a essa volta do oxigênio, ele poderia ser tóxico. Então, a necessitão, a gente queria saber como que esses animais se protegem. Eu dando um exemplo brasileiro. É claro que essa pesquisa começou com problemas dos canadenses, dos animais que hibernam nos lagos congelados. Aqui é um outro fenômeno, um pouco diferente, do ponto de vista biológico. Mas, no interior dos animais, o problema é o mesmo. Porque eles estão sem oxigênio e, de repente, eles passam a ter muito oxigênio. E eles precisam ser capazes de estar preparados para isso. Portanto, o nome desse processo de preparo para o estresse oxidativo. Essa conclusão que você chegou, então, com o estudo, foi lá nos anos 90. Qual a novidade, então? Não, não, então. Então, nos anos 90, a gente entendeu o fenômeno biológico. Sim. Eles se preparavam, né? Eles aumentavam a quantidade de antioxidantes. Mas aí, a pergunta sempre que vinha era assim, como que eles fazem isso, do ponto de vista molecular? Qual é a genética do controle disso? E a resposta era, não sei. Então, foram muitos anos trabalhando no escuro, em que a gente foi mapeando, nós, vários laboratórios, mais de 15 países estão envolvidos nessa pesquisa hoje. Então, ao longo de 15 anos, vários trabalhos foram feitos com várias espécies e vários estudos mostrando que várias espécies apresentavam esse fenômeno. Só que ninguém era capaz de responder a pergunta, como que acontecia do ponto de vista molecular? E um belo dia, a resposta apareceu, né? E tem a ver com como que a ciência funciona. Porque a ciência não é um simples acúmulo de conhecimento. Ela tem o que se chama de paradigma. Então, a gente teve que mudar o paradigma. Então, olha só. Antigamente, a gente achava o seguinte. Quando o animal estava sem oxigênio, certo? A gente imaginava que, lá nos anos 90, início desse século, que com pouco oxigênio, haveria poucos radicais de oxigênio. E os radicais de oxigênio só apareceriam em grande quantidade quando o bicho voltasse a um ambiente com oxigênio normal. Enquanto a gente pensava assim, a gente não conseguia explicar nada. Porque isso estava errado. Essa ideia era errada. Então, há uns 8, 9 anos atrás, começaram a aparecer evidências sólidas que, quando o organismo está com pouco oxigênio, ele produz muitos radicais de oxigênio. Que parecia, nos anos 90, uma coisa maluca. Nossa, você tem pouco oxigênio, pouco radical de oxigênio. Certo? Errado. E aí, quando a gente percebeu que a gente estava raciocinando ao contrário, tudo passou a fazer sentido. Porque quando você aumenta a produção de radicais livres, quando o animal está em anóxia ou hipóxia, anóxia é sem oxigênio, hipóxia é pouco oxigênio. Por exemplo, se você subir o monte Everest, você vai estar com pouco oxigênio. Em um ambiente hipóxico, lá no Everest, tem 30% da quantidade de oxigênio normal. Aqui em Brasília já tem menos oxigênio do que no nível do mar, do que no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Quando os animais estão com pouco oxigênio, eles produzem radicais livres, em excesso, mas não o suficiente para danificar e destruir as células, porque eles sobrevivem. Então, aumentam um pouco os radicais livres, e esse aumento faz com que eles produzam antioxidantes a mais. De forma que, quando eles saírem da condição de falta de oxigênio, quando o ambiente voltar a ter oxigenação, eles já vão ter muitas defesas antioxidantes. Então, essa explicação, um pouquinho de radical livre a mais é o suficiente para defender esses animais de uma grande produção de radicais livres que virá na reoxigenação, que é quando os animais voltam ao ambiente rico em oxigênio. Marcelo, e como é que foi a aceitação do meio científico dessa tese? Então, esse foi um processo que levou alguns anos. Eu apresentei esse trabalho, essas ideias, em 2012, num congresso no México. Teve muita controvérsia, muita gente não aceitou, achou que eu estava errado. Enfim, aí a gente publicou o primeiro trabalho em 2013 com essas ideias, um ano depois desse congresso. E aí, ano passado, agora, no final do ano, a gente publicou um segundo trabalho com muitas explicações, um trabalho grande, 22 páginas, e essa pesquisa, essas ideias foram apresentadas num congresso na Polônia, dos especialistas na área, e aí, dessa vez, foi muito bem aceito. Então, levou um tempo, porque os pesquisadores, eles levam um tempo para ter aquele chamado momento ahá, né? Tipo, pô, é mesmo? Como é que eu não pensei nisso antes, né? Que é de um dia para o outro, né? É, de uma hora, você acorda de manhã, pô, é assim, entendeu? Mas cada um tem o seu momento. Então, quando eu apresentei a primeira vez essas ideias, em 2012, metade da plateia achou que eu estava doido. Eu mostrei várias evidências, mostrando, olha, quando esses animais estão com pouco oxigênio, na verdade, estão produzindo muito radicalismo. Marcelo, você está doido. Agora, em 2015, eu fui novamente apresentar com mais evidências e aí, todos aceitaram. Que evidências, né? Quais foram os elementos que fizeram a diferença? Então, o que a gente fez é o seguinte, na verdade, tem, como eu falei, mais de 15 países envolvidos nisso, né? Mais de 30 laboratórios no mundo todo, fazendo várias pesquisas. Então, o que a gente fez, a gente olhou todos os trabalhos feitos na literatura, publicados, inclusive os nossos trabalhos, e mostramos que quando esses animais estão sem oxigênio, eles sofrem com efeitos dos radicais livres, eles sofrem oxidações. Então, eles sofrem lesões específicas em moléculas dessas células, moléculas de DNA, de proteínas, em lipídios de membrana. E isso são danificações oxidativas. Ou seja, quando eles estavam com pouco oxigênio, eles estavam sendo muito oxidados. Então, para eles estarem sendo muito oxidados, tinha que ter muito radical de oxigênio. Então, na verdade, olhando os resultados de vários autores, tinha resultado meu mesmo. Eu olhei 20 anos depois com outro olhar, eu falei, gente, está aqui a resposta. Só que naquela época, eu tinha uma visão pré-concebida, uma visão errada. Mas que na época fazia sentido, de que quando tem pouco oxigênio, pouco radical de oxigênio. Logo, o animal não sofreria danos por radical de oxigênio. Então, a gente estava errado. Tem vários estudos, estudos de noruegueses, estudos de portugueses, estudos de americanos, de canadenses, estudos de brasileiros, de sul-africanos, todos mostrando que existe sim processos oxidativos, de danos oxidativos com pouco oxigênio. Ok, Marcelo. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o professor da Universidade de Brasília, Marcelo Hermes. Marcelo, então, em termos de aplicabilidade, quais são os benefícios dessa descoberta para o ser humano? Bom, o principal benefício é entender como funciona a natureza. A grande preocupação é entender a biodiversidade. A gente está cercado de animais que são capazes de coisas fantásticas. Por exemplo, nos anos 40, o pessoal estava estudando que o morcego tem um radar. Depois apareceu nas aplicações. Então, assim, o oxigênio é um gás fundamental à vida. E os radicais livres também são fundamentais. Então, entender como que determinados animais sobrevivem a grandes estresses ambientais, de flutuações de concentração de oxigênio, podem nos ajudar com esses problemas similares que acontecem com os seres humanos. Como eu havia falado no primeiro bloco, a questão da isquemia cardíaca, isquemia cerebral. E comete muitas mortes. Eu diria que um terço dos seres humanos morrem por problemas de oxidação. Então, na área médica vai ser bastante útil. Sim, as pessoas utilizam muito esses conhecimentos em aplicações biomédicas. Mas, no caso do nosso grupo, a gente não está preocupado, nós, em aplicabilidade. Nós não vamos aplicar, mas outros pesquisadores podem usar os resultados da nossa pesquisa e aplicar, e fazer invenções, até ganhar dinheiro. A tese foi publicada em uma revista da área, uma revista americana. E vocês também estão direto agora apresentando o trabalho em congressos. Qual a importância desse reconhecimento internacional no trabalho de vocês? Então, é uma coisa importante que a comunidade científica aceita, está aceitando o nosso trabalho e a gente está dando continuidade a ele. A gente tem publicado sobre esse tema há mais de 20 anos. E, assim, o conjunto de trabalho que o meu grupo fez, nesses últimos anos, já rendeu mais de mil citações. Ou seja, são mil trabalhos feitos no exterior, a maior parte no exterior, que estão citando trabalhos do Brasil. Então, isso é a qualidade da ciência. No Brasil se fala muito em produzir ciência em quantidade. Eu falo, gente, o cientista tem que fazer ciência de qualidade, ele tem que fazer descobertas. Essa é uma mensagem para os jovens cientistas que estão animados em publicar muitos artigos. Eu digo, publique coisas boas, que durem por muitos anos, que durem duas, três, quatro décadas. Seja aquele artigo, aquele estudo base, que pode ser usado para outras pesquisas. O que falta, então, na sua opinião, é para que o Brasil consiga fazer trabalhos como estes, desse nível que o grupo conseguiu fazer? Eu sei. Eu persisti muito tempo nessa pesquisa. Teve épocas, foram 20 anos que se passaram. A gente foi fazendo vários trabalhos, mas que não levavam ao mecanismo. Tinha momentos que a gente ficava triste, sem, não sei explicar, mas tem que ter persistência. E acreditar que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. O que é interessante é que nós propomos a teoria do preparo para o estresse oxidativo e fomos nós capazes de explicar do ponto de vista molecular. Poderia ter sido um canadense, um norueguês, um sueco, para descobrir o mecanismo. E fomos nós. E esse trabalho, a gente tem que agradecer a participação de um colega argentino e uma colega espanhola, que participaram da equipe agora desse último trabalho, que definiu os mecanismos bioquímicos do mecanismo. Quantas pessoas foram envolvidas no trabalho? Umas seis ou sete, mais ou menos. Teve alguns que ajudaram com algumas ideias, enfim. Mas na pesquisa como um todo, mais de 30 pessoas estão envolvidas, contando nos últimos 20 anos. E qual é o próximo passo desse estudo? Ele para por aí ou ainda vocês vão continuar? Vamos. Agora, o próximo passo é estudar quando que esse processo começou. Inclusive, na palestra que a gente deu no México, no final da palestra, veio a pergunta, quando que surgiu esse fenômeno entre os animais? Então, o nosso chute, baseado em algumas evidências, é que esse fenômeno existe há mais de 500 milhões de anos. Então, a gente quer entender como e quando que esse processo começou. Porque a gente está vendo ele hoje, né? Mas os seres vivos, eles estão aí há mais de um milhão de anos. Então, a gente quer entender, há mais de um bilhão de anos, desculpa. A gente quer entender quando que esse processo preparo para o estéril oxidativo começou e como que ele se disseminou nos vários grupos animais. Porque ele está presente, a gente verificou que ele está presente em oito grandes grupos de animais. Então, isso é um fenômeno muito importante para a natureza. Voltando um pouco agora aos radicais livres, né? Você comentou que no passado, acreditava-se muito que eles eram maléficos, né? E que não é bem assim. Qual é o impacto dos radicais livres no organismo? Então, a indústria, né? Ela pegou muito essas ideias dos anos 90, anos 80. Que os radicais livres são apenas moléculas tóxicas. Mas os radicais livres você tem que ver como uma coisa que, em pequenas quantidades, eles são fundamentais para o funcionamento das células. Entretanto, quando eles são produzidos em grande quantidade, aí eles podem causar lesões celulares. Você disse que os estudos, eles vão continuar no âmbito do grupo. E esses estudos também, essa tese, de alguma forma também vai contribuir para que outros laboratórios também continuem a estudar esse fenômeno? Então, já tem outros laboratórios interessados em estudar determinados pontos específicos da teoria. Porque a teoria tem toda uma... que eu não apresentei detalhes da teoria do ponto de vista bioquímico, porque é complexo explicar para o leigo. Mas, então, tem várias etapas do processo bioquímico que explica o preparo para o estresse oxidativo. Então, tem alguns laboratórios hoje que estão interessados fora do Brasil em entender algumas dessas pequenas etapas e comprovar com mais detalhes. Então, é assim, cada um ajuda com uma coisa. Não necessariamente é a gente que vai fazer isso. E aqui no Brasil, além do grupo da UNB, que desenvolve esse trabalho, o seu grupo, existem outras universidades, outros laboratórios trabalhando também com tanto afim com essa área? Olha, a área de radicais livres é uma área muito desenvolvida no Brasil. Inclusive, eu fiz meu doutorado nos anos 90, na USP, onde tem o principal grupo de pesquisa em radicais livres. Nós é que nos dedicamos ao estudo de radicais livres, chamado na biologia comparada. Estudar como os radicais livres são utilizados pelos animais nos processos de adaptação, que é a área chamada de biologia comparada. Que a gente compara os animais, compara uma lula com um mexilhão, com um ratinho. Então, nós somos o grupo, digamos, do Brasil, que se dedicou mais a essa área, digamos, da biologia animal associada aos radicais livres. Então, é possível dizer que na área científica, na pesquisa, a palavra-chave seria persistência? É, com certeza. Tem que persistir. Tem que acreditar que você vai chegar lá. Então, se a gente não tivesse acreditado, a gente teria parado isso há muito tempo atrás. Então, são 20 anos e que vem o mais 20, porque sempre vem uma nova pergunta. E qual seria essa outra pergunta? Já tem alguma pergunta? Então, foi o que eu falei, a gente quer estudar agora a origem desse fenômeno. Como que ele apareceu? Então, agora a gente vai olhar para o passado. Como a gente não tem um túnel do tempo, uma máquina do tempo, a gente vai ter que olhar para os animais de hoje, para tentar entender o que aconteceu no passado. É a questão da hibernação, né? Explica um pouco como é que é desenvolvido esse trabalho nessa área da hibernação. Então, essa é uma outra área que a gente faz lá no laboratório, também há alguns anos. Não é óbvio.